Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. Porquê é que você ainda não conseguiu manifestar os seus sonhos? O que é que o impede? Eu acredito que existe um ponto essencial que falha em muitos processos de cocriação e é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero lhe apresentar este ponto, vou contar também uma história que vai ilustrar muito bem este conteúdo e tenho a certeza que será transformador. Se é a primeira vez que estás a chegar ao canal e quer ter acesso aos melhores conteúdos sobre a Lei da Atração, faça a sua inscrição e não se esqueça de ativar o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. E não se esqueça, se costuma todas as semanas acompanhar os meus vídeos e se eles agregam valor à sua vida, deixe a sua curtida e deixe sempre o seu comentário, é muito relevante para que o YouTube continue a ajudar-nos a fazer crescer esta nossa comunidade de seguidores. Ok? Então vamos por partes. No passado sábado, dia 26 de outubro, eu realizei mais uma edição da palestra A Matriz do Sucesso. Desta vez numa cidade em Portugal, uma cidade menor, neste caso Oliveira das Emeias, e eu confesso que as palestras com um grupo mais pequeno de pessoas, com um grupo mais restrito, são interessantes no sentido em que nós conseguimos conhecer praticamente as histórias de todos os participantes. E foi o que aconteceu. Então há uma participante, alguém extremamente interativa dentro da palestra, que conta uma história, um sonho que tem há 14 anos e que ainda não conseguiu ver a luz do dia, ou seja, que ainda não se conseguiu manifestar. Então basicamente, ela sonhava em publicar um livro. E meus amigos, na minha opinião, a parte mais difícil ela já tinha feito, ou seja, já tinha o livro escrito. Essa é a parte mais complexa no processo de edição, ao contrário daquilo que muitos imaginam. Nós podemos imaginar que é parte de encontrar uma editora, de fazer a revisão do texto, mas a matéria-prima, ou seja, aquilo que é o livro propriamente dito, é a parte mais complexa. Eu estou neste momento a escrever um novo livro, como vocês já sabem, o Sem Limites para o Dinheiro, portanto um livro dentro da lei da atração, totalmente focado em prosperidade financeira. E posso vos dizer que a parte mais complexa é realmente esta parte que eu estou a fazer agora, a parte criativa. E eu perguntava a essa pessoa, o que é que a impede de conseguir publicar o seu livro? E então ela enumerou uma série de fatores que, de alguma forma, inviabilizavam essa edição. Porque é que ainda não tinha acontecido nestes 14 anos, não é? E aquilo que eu lhe disse, e obviamente dentro da temática da matriz do sucesso, foi que ela só falhou num ponto, que foi a ausência de tomar uma decisão. Uma coisa é dizer assim, ok, eu gostaria de escrever um livro. E a pessoa até vai escrevendo um bocadinho hoje, um bocadinho amanhã. Outra coisa é dizer, por exemplo, ah, eu gostaria muito de escrever um livro, ou de publicar um livro. E ela muitas vezes até já tem um manuscrito, mas de facto ela não é persistente, no sentido em que ela não toma uma decisão concreta. Se vocês bem lembram, e um dos vídeos mais assistidos aqui no canal, é como pedir ao universo. E na altura eu digo que nós devemos formatar o nosso pedido em eu escolho ou eu decido. E eu acredito, meus amigos, que o principal ponto de falha no processo de cocriação, na grande maioria das pessoas, é esta questão da decisão. De decidirem com toda a certeza, é isto que eu quero. Muita gente diz, ah, era bom ter aquilo, eu gostaria de ter aquilo, mas fica sempre numa questão hipotética. É uma hipótese, não é nada concreto. Mas, meus amigos, no momento em que eu decido, eu tomo uma decisão com muita firmeza, eu posso ouvir não uma vez, duas, três, mas eu vou persistir. Porquê? Porque dentro de mim, eu dei um comando à minha mente, ao meu cérebro, e mudou completamente o meu campo eletromagnético, e eu sei que vou estar sempre, sempre, sempre em busca da manifestação daquilo, independentemente dos obstáculos que possam surgir. Então, se você está num processo de tentativa de cocriação consciente de uma determinada realidade, e você não vê nada acontecer, pergunte a si mesmo, será que eu já decidi isso dentro de mim? Será que eu já tomei a decisão? Porque eu posso lhe dizer o seguinte, esta pessoa que tem o livro dentro de uma gaveta há 14 anos, a partir do momento em que dentro da palestra tomou a decisão, eu quero publicar o meu livro, eu sei que sou capaz, a partir daí já muita coisa começou a acontecer. Ela mandou, por exemplo, o manuscrito à Maria José, Maria José está a ler, neste momento, o manuscrito, e é um livro fantástico, com uma escrita incrível, e que eu tenho a certeza que vai auxiliar muitas pessoas. Portanto, é realmente uma matéria-prima em bruto, que ela agora já tem as ferramentas para poder fazer a publicação do livro, sem estar com desculpas. Porquê? Porque, independentemente de qualquer dificuldade, no sistema editorial, ela tomou a decisão ontem. Ok? Ela decidiu, no sábado, dia 26, porque eu estou a gravar este vídeo no domingo, no sábado, dia 26, eu tomei a decisão, eu vou publicar o meu livro. E eu tenho a certeza que essa força, esse comando que ela enviou ao seu subconsciente, que vai resultar na publicação do livro, e muito em breve. Ok? E é uma pessoa com extremas capacidades, portanto, uma pessoa extremamente articulada, uma pessoa com um vocabulário muito rico, e é o que eu digo, era um diamante em bruto, talvez, se calhar, um grande sonho que poderia ter transformado a vida dela, que estava dentro de uma gaveta há 14 anos. Porque uma editora me disse isto, outra editora disse aquilo, e ela não gostou daquilo que ouviu, e foi, de alguma forma, perdendo essa vontade. Mas isso só aconteceu porque ela não decidiu dentro dela, de uma forma firme, eu decido, é isto que eu quero. E no processo de cocriação, a parte mais importante é o processo de decisão. Eu quero isto, eu decido que é isto que eu quero. Uma coisa, mais uma vez, eu volto a frisar, é dizer, ah, eu gostaria de ter isto, como seria bom ter isto. Isso é válido no sentido de visualização, e até de afirmações positivas, mas no sentido de projetar uma determinada mensagem para o universo, para que ele nos mostre os caminhos da manifestação, eu tenho que dizer, eu decido, eu escolho. Então, é a partir do momento em que você toma essa decisão, que você muda todo o processo com a criação. É aí que você começa a estar alinhado, e mais uma vez, independentemente das dificuldades que possam surgir no seu caminho, você nunca vai desistir. Porquê? Porque você já tomou a decisão, você assinou um contrato com a sua mente. É isto que eu quero, eu decido que é isto que eu quero. Então, é isto que eu peço para você refletir esta semana. Será que aquilo que você está a tentar manifestar há muito tempo, é um desejo no sentido muito ambíguo da palavra, ou é algo que você já decidiu? Se for algo que você decidiu e ainda não tiver ocorrido a manifestação, veja todos os meus vídeos, veja o material do Sem Limites, porque pode haver aí uma falha no sentido de alinhamento. Mas eu posso lhe dizer que a grande maioria não alcança a manifestação dos seus sonhos, porque tem dificuldade em decidir que é aquilo que quer. Então, é esse processo decisório, é esta tomada de decisão, uma coisa firme, uma coisa com fé, com total responsabilidade e consciente, que vai fazer toda a diferença. E agora eu pergunto, você já tomou uma decisão consciente daquilo que é o futuro que você quer viver? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares, e se ainda não se inscreveu, não se esqueça, faça a sua inscrição e ative o sino das notificações. Queria relembrar que ainda estamos com a sondagem, com o estudo de viabilidade para levarmos os 100 limites ao Brasil em 2020 aberto. Eu deixo sempre na descrição aqui do vídeo. E também quero anunciar que faltam poucos dias, aliás, falta sensivelmente um mês, para nós iniciarmos a campanha Black Friday 2019. De 26 de novembro a 30 de novembro, eu terei uma surpresa muito, muito, muito interessante para cada um de vocês que tem interesse em fazer os meus cursos. Portanto, fiquem atentos às minhas redes sociais, eu vou partilhando lá e também publicarei aqui, no dia do lançamento da campanha, um vídeo a anunciar esta excelente promoção que eu vou fazer na Black Friday 2019. Portanto, fique atento. Então, meus amigos, se gostou deste vídeo, mais uma vez, não se esqueça, recomendo aos seus amigos, partilhe com outras pessoas, é muito importante esta interação com os conteúdos aqui do canal, para que, mais uma vez, o YouTube nos ajude a fazer crescer esta comunidade. muito obrigado pelo tempo dispendido a ver este episódio, espero que ele tenha agregado valor à sua vida, um forte abraço e até para a semana.